Olá, eu sou Célia Maciel e hoje aqui no canal No Caminho à Culinária nós vamos fazer mais uma receita muito gostosa. Primeiramente eu queria agradecer a todos que estão assistindo ao canal, estão gostando, estão mandando suas impressões e suas sugestões. Muito obrigada! Se você gostou, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. A receita de hoje é uma panna cotta com calda de frutas vermelhas. É uma sobremesa deliciosa para você fazer, deixar na geladeira e servir até no dia seguinte. É uma sobremesa italiana muito popular na Itália e você pode variar a sua calda com outros tipos de frutas. Hoje nós vamos fazer com calda de morango, amoras e mirtilo. Olha aqui, já está aqui na panela as nossas frutas. Eu estou usando frutas congeladas. Ela já soltou essa água, então não precisa colocar água. Aqui nós temos 150 gramas de frutas vermelhas congeladas. Você vai colocar suco de meio limão, uma colher de sopa de açúcar. Só isso aqui de açúcar já é o suficiente. Para a nossa panacota, você vai colocar numa panela 250 ml de creme de leite fresco, 50 ml de leite, 60 gramas de açúcar de confeiteiro. Você pode colocar uma fava de baunilha ou eu vou colocar essa baunilha que eu trouxe da Suécia, uma colherzinha. E assim que aquecer, nós vamos colocar, eu tenho aqui 4 gramas de gelatina em pó, sem sabor. Então é uma colher de chá mais um pouquinho. Não chegam a duas colheres de chá. Então são 4 gramas. Eu vou hidratar com um pouquinho de água. só um pouquinho. Tá vendo? Olha, a gente hidrata. E agora eu vou levar no micro-ondas por uns 15 segundos para derreter essa gelatina. Olha, ferveu. Nós vamos desligar o fogo e acrescentar a nossa gelatina. Olha aqui a geléia como já ficou, olha. Está pronta, gente. Não durou 5 minutinhos. Então nós vamos fazer. Nesse modelinho aqui, que é bem específico de panacota, é bom untar com manteiga. E vou fazer também nessa sugestão aqui de uma taça individual. Então a gente vai colocar a panacota aqui dentro. Então nós vamos levar a geladeira por pelo menos 6 horas. Vamos colocar o filme plástico, que é para não formar aquela nata. A panacota, ela não é uma gelatina. Então ela não é para ficar dura. Ela tem que ter um balanço. A panacota, ela não é uma gelatina. Então ela não é para ficar dura. E aí E aí Para harmonizar com a panacota, a gente vai para a família dos vinhos doces. São vinhos especiais, que precisam de técnicas especiais. Dentro dessa família, a principal expressão do vinho fortificado é a região do Porto, com o vinho do Porto, e nesse caso a sugestão é harmonizar com o Porto Rubi, que é o mais fresco, mais leve, porque justamente apresenta esses aromas de frutas, e frutas vermelhas especificamente. Morango, cereja, assim, bem frutado. Então dá uma harmonização quase perfeita. Além disso, a gente tem na região do Languedoc e Roussillon, no sul da França, com a gruva Grenache, que é tinta. E justamente por ser tinta, ela também traz esses aromas e sabores de frutas, de morango e de cereja. Então é outra combinação sensacional. Então fica a dica aí, vinho do Porto Rubi ou o VDN do Roussillon com a uva Grenache. Obrigado.